Olá, minha amiga, meu amigo, a hora do nosso encontro neste domingo, dia 21 de janeiro. Os americanos criaram, um americano criou, dia 21 de janeiro, dia internacional do abraço. A gente não precisa disso aqui, eles precisam lá. Os nórdicos são muito distantes, muito frios, os de sangue latino são mais próximos. Aqui a gente tem toda hora, conversa com a pessoa pegando no braço, encontra, dá um abraço. Contato corporal a gente tem muito, eles até evitam, acham que é uma invasão da intimidade. Por isso criaram esse Dia Internacional do Abraço. Mas hoje foi um dia triste para a humanidade em 1950. Morreu o George Orwell. Eu sou fã dele, já estive lá, não entrei, né, estive na frente da casa onde tem uma placa que morou o George Orwell, aqui ele escreveu Revolução dos Bichos, lá em Londres. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola do lado dos comunistas. E aí, conhecendo melhor o comunismo, ele virou um grande crítico do comunismo naquele Revolução dos Bichos, que é uma obra genial. Animal's Farm, a Fazenda dos Bichos, em que os porcos lideram uma revolução comunista e tomam conta, mas os homens eram aliados dos porcos. A cena final é incrível, né, maior festa. Os outros animais ficaram de fora, o proletariado ficou de fora olhando a festa da nomenclatura entre os porcos e os homens que fizeram negócio com os porcos. O tradutor da Revolução dos Bichos, o Heitor Ferreira, meu amigo, até a morte dele, fez a tradução para a Editora Globo de Porto Alegre. E foi ele que me chamou a atenção no livro seguinte, 1984, em que ele cria a figura do Big Brother. Ele me explica, ó, Big Brother não é grande irmão. Big Brother é o irmão mais velho. O espanhol também tem isso, né, irmão no maior, não é o mais alto, é o mais velho. É o irmão que conduz os outros irmãos. E o 1984 foi, é uma obra profética, especialmente para o Brasil. Incrível, incrível. O domínio do Estado sobre a mente das pessoas. Eu recomendo. Está aqui, esse aqui é o livro que eu li, talvez, em 1900, 1970. Eu anoto sempre a época que eu li. Está na hora de reler. Bem, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje, meu coração rejubila. Puseram no lugar a ponte de Nova Roma do Sul, que foi carregada pelo Rio das Antas, naquela enxurrada de 4 de setembro. 130 e poucos dias depois, fizeram nova ponte, puseram lá. Uma ponte de ferro que começou a funcionar no dia 4 de outubro de 1930. Getúlio estava indo para o Rio de Janeiro de trem para tomar o governo na Revolução de 30, naquele dia. Então, uma ponte que já tem mais de 90 anos. Caiu. Ponte de ferro, como a gente diz, na verdade, aço, né? E ficou lá o pilar, o pilar central. Mas as duas partes da ponte foram carregadas pela água, tudo retorcido. O Estado brasileiro diz que ia fazer outra ponte a 51 milhões de reais. A comunidade se reuniu, empresários, agricultores, criadores, população em geral, levantaram dinheiro e levantaram a ponte. Fizeram outra ponte. Inaugurada no sábado, numa festa de manhã. Fizeram até um leilão para saber quem ia passar em primeiro lugar. Quem seria o primeiro. Ganhou a sociedade, amigos, lá de um município ali próximo. Ai, meu Deus. Pinto Bandeira. E eu devo ressaltar que foi a Associação de Amigos de Nova Roma do Sul que conduziu tudo. Pinto Bandeira. Parece que pagaram 12 mil para serem os primeiros. Foram empurrando uma antiga rural Willis, vibrando, com a camisa deles. Teve bênção do padre, teve festa, teve comes e bebes. Muito justo, muito justo. Não esperaram pelo Estado brasileiro que deveria prestar serviço. A comunidade foi na frente. Resultado? As outras pontes que caíram continuam lá. Tem uma. Bento Gonçalves, São Valentim. RS-431. O orçamento para fazer de novo, 69 milhões. E só agora providenciaram, botar uma balsa lá para substituir a ponte que caiu. Tem outras que estão lá jogadas. Entre Campestre e Cotiporã. Aliás, São Marcos e Campestre. Cotiporã e dois lajados. Nova Baçana e Serafina Corrêa. Mais três, além daquela da balsa. A única que voltou foi pelas mãos da nação brasileira. E não do Estado brasileiro. Eu lembro do que aconteceu em Guarantã do Norte. Fica lá na divisa entre Mato Grosso e Pará. BR-163. Eles me ligavam, me contando o que estavam fazendo. Pediam emendas para deputados. Aí botavam milhões na conta para a BR-163 ficar transitável. Os milhões, ó. Aí sabe o que eles fizeram? Se juntaram. Arranjaram máquinas. E tornaram a estrada transitável. Ali, os moradores. Que vergonha. Para o Estado brasileiro. Que orgulho para a nação brasileira. Eu fico me perguntando. Aliás, eu estava me perguntando na sexta-feira, indo lá para a feijoada com a minha turma. Caminhando. E pensando, né? Eu disse, gente. Tudo que eu arrecado é em razão de algum serviço que eu presto. E o Estado. Tudo que ele arrecada é em razão de algum serviço que ele presta. Você que paga impostos todos os dias, como nós todos. E aí acontece. Aí a gente vê. A diferença entre arrecadação e gasta muito mais do que arrecada. No ano passado, o déficit primário foi 233 bilhões. Considerando que no ano anterior houve um superávit de 59 bilhões, bilhões, a diferença é a soma dos dois, que dá quase 300 bilhões. 292 bilhões. Mas a gente está falando em bilhões. Isso é fichinha para o cálculo que o Stephen Karnitz botou nas redes sociais agora. Sobre a previdência, a dívida atuarial da previdência social. Ele começa em 104 trilhões e faz projeções do Estado de bem-estar social. Endividado e sem prestar bons serviços públicos. E aí é por isso que o Millet faz os discursos que faz. Bom, gente, vamos em frente. O aeroporto de Boa Vista está fechado desde sexta-feira, vai ficar fechado ainda toda segunda-feira. Foi privatizado. Está fechado por quê? Porque vão aumentar a pista, aumentar a praça de alimentação, aumentar o saguão, aumentar o ar-condicionado, o iluminação. O aeroporto vai ficar um grande aeroporto. Se chama Atlas Brasil Cantanhete. Por quê? Um piloto pioneiro lá de Roraima. Desses que conquistaram o território para o país. Porque não adianta o país estar desenhado no mapa. Não significa que seja nosso. Nosso é quando a gente põe os pés sobre esse território. Aí é nosso. E eu posei lá, em 1982, talvez, de carona, só eu e ele. Eu e o piloto. Não o Atlas, mas outro Atlas. Outro pioneiro. Otomar de Souza Pinto. Brigadeiro. A gente se encontrou em Manaus. Eu estava na manchete fazendo um especial sobre a Amazônia. E ele me disse, quer ir comigo para Roraima? Vamos lá. Ele e o avião dele. E eu. Acho que eu fui no lugar do copiloto. Não lembro ter copiloto. Eu lembro que ele ia voando baixinho, estava muito calor no avião, para me mostrar as coisas da floresta. E era só a floresta embaixo da gente. E depois descobri quem é o Otomar de Souza Pinto, três vezes governador de Roraima, prefeito de Boa Vista, outro benfeitor, governador que conquistou. Tinha só dois municípios em Roraima. O território que era território virou Estado e se desenvolveu e entrou no Brasil finalmente. E esse homem tinha um tal caráter que quando ele teve o ataque cardíaco que o matou, ele era governador de Roraima, estava em Brasília, foi procurar o hospital e não se identificou como governador. se identificou como pessoa. E lá morreu. Fica a minha homenagem aqui para esse grande brasileiro. Morreu em 2007. Bom, gente, eu só queria registrar ainda, o Tribunal de Contas da União vai fazer uma mega auditoria nas estatais. com base na lei das estatais. Significa auditoria no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNDES, no Banco do Nordeste, na Petrobras, que é mais na Codevas, que maravilha vai ser. E onde mais aqui eu anotei, está faltando alguma. Caixa Econômica, Correios, vai pegar quatro anos do governo Bolsonaro e o primeiro ano do governo Lula. E o relator, Walton Alencar Rodrigues, ele entrou por concurso no Tribunal de Contas para ser procurador Ministério Público de Contas há mais de 30 anos. E há uns 20 anos ele é ministro do Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ele está com 62 anos agora, acho que está em boas mãos. Foi criada uma força-tarefa para fazer essa gigantesca auditoria nas estatais. Quatro anos de governo Bolsonaro e o primeiro ano do governo Lula. Vamos esperar. Não precisa nem CPI. Essa auditoria, acho que está em muito boas mãos. Os auditores vão fazer jus à carreira do ministro que é relatório. De Brasília, Alexandre Garcia. Beleza. A CIDADE NO BRASIL